e aí e mostra print aqui ó e a print foi só o já tinha se despedindo ligado ó eu me retirou dtm e boa sorte a todos só isso tá ligado e isso foi boa e te dou um falo não beijo não é aconteceu por nossa véi e não rapaz agora quando saiu da dtm porque se desentendeu com o líder da dtm é o que eu posso falar se eles quiserem detalhes eu tenho que perguntar pro j agora mas realmente é que saiu da dtm certo não falando sério agora não falando sério é isso o gol de para caixar a conta comprar muitos itens e vários outros recursos tem aqui rei dos coins.com.br